O que a gente vai encontrar dentro da B2W Marketplace? Vamos lá, mesma coisa que a gente falou do Magalu, repasse. Aqui, vamos lá, repasse. Tudo que você postar, tá? Postar do dia 1 a 15, você recebe no dia 1º do próximo mês, tá? Primeiro do mês seguinte. O que eu estou dizendo aqui? Que a venda do dia 2 vai dar quase 30 dias, vai lá, vai lá, assim por diante. A venda do dia 15, que você postou do dia 15 mesmo, saiu, ela vai ter 16 dias. Mais ou menos, em média, tá bom? E tudo que você postar do dia 16 a 30, entenda 30 como o último dia do mês, você recebe lá no próximo dia 15 do mês seguinte, tá? São dois ciclos de pagamento. Se o cara fez em 12, em 60 vezes, lá no empurro, empurro. Dois ciclos de pagamento, tá? Próximo ponto. Logística. Lembra que eu falei que a gente tem que pensar na logística? A B2W, eles têm tanto a etiqueta própria do correio, como retirada na sua loja, como entrega na vizinhança próxima a você, como o fulfillment, que é o armazenamento próprio deles, tanto etiqueta de correio, quanto coleta, quanto você levar uma transportadora próxima para eles poderem colocar na margem a logística deles. Então, ela é super completa também. Tá em expansão? Tá em expansão. Mais correio é para todo mundo, o fulfillment está aberto para todo mundo que quiser entrar, e assim por diante. Tem só as regras de estado e tal, mas é... Esse é o caminho, tá? O que vai acontecer agora? Lá no Mercado Livre, quando a gente vai vender um produto acima de R$99, eu tenho que pôr o frete grátis. Certo? O Mercado Livre me fala, vai pagar tanto de frete grátis, tem que pôr o frete grátis. Beleza? Beleza. Na B2W, você vai ter acima, acima de R$100,00, frete grátis para o seu cliente, você vai ter que pôr um valor. Esse valor vai ser por faixa de peso, tá? E de acordo com a sua nota do Seller Index, da reputação. Além, não sei o que é isso, tal. Se você ainda não vende, não queima teu neurônio para entender essa parada. Se você estiver na tua estratégia que você vai vender na B2W, você vai queimar teu neurônio para entender essa parada. Mas aqui você vai pôr o frete grátis. Só que, desde que você tenha a origem, esteja nos serviços logísticos da B2W, origem sul e sudeste, tá? Ainda não se aplica norte, nordeste e centro-oeste. Tá bom? Por quê? Porque o frete é caro. Então, eles iam ter que fazer uma regra muito cara para atender todas essas regiões. Mas, se a origem for sul e sudeste, o comprador vai ter frete grátis. Isso daí vai trazer uma competitividade até para quem está no interior de Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro, piririmpompom, cara, por enquanto é frete grátis para geral. Tá? Isso é um baita, baita, baita fator competitivo legal. Tá? Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. E aí, a faixa de quanto você vai colocar, ela não vai mudar desde que você mantenha a sua nota ou o serviço. Se estiver lá no Full Film, o armazenamento da própria B2A. Tá? É a possibilidade de você jogar na estratégia. Tá? De você analisar. O que que eles mudaram quando a gente fala de comissão? Produtos abaixo de R$100, você vai ter a comissão, que normalmente ela é em média 16%. Tá? Tem exceções à regra, mas normalmente é em média 16% de comissão. Ela passa a ser só sobre produto, e aí aqui serve para todo mundo. Antes era produto mais frete, agora é só produto. Só que aí você vai pagar R$5,00 por unidade. Vendida. Como é no Mercado Livre, tá? Ah, e a lei, quem paga o frete grátis? Ah, e a lei, quem paga os R$5,00? Nada é grátis. Tem alguém pagando. Nesse caso é o comprador. Você vai reprecificar e acabou. A regra é para todo mundo. E eu gostei dela para dedéu. Tá? Para dedéu. Vai ser muito difícil se alguém me convencer do contrário. Eu gostei muito dessa regra. Muito, muito, muito. Dá para a gente falar cinco horas dela depois. Outro dia. Hoje não. Vantagem da B2W, como eu já falei, três tipos de públicos. Tá? Então, cara, dificilmente você vai ter um produto que não vai vender bem em algum dos sites. A Americanas é o que mais vende. A lei é o que mais vende. Mas Shoptime vende mais cama, mesa e banho. Utensílios de casa até do que a Americanas, dependendo do produto. No Shoptime, a gente tem um público com grana. Eu brinco que são as tiazinhas ricas que ficam passando cartão lá. Que é a que compra pelo telefone. Pai, a galera é rica. Gosta, tipo assim, a toalha de banho. Lá no Shoptime, elas gostam de comprar a toalha de banho que é 400 reais, 300 reais. Entendeu? Então é público. E aí, lá na Americana, você tem o público que quer comprar 10 por 105. Tem essas paradas. Então, você vai conseguir vender bem pelos três públicos que eles têm. O cashback é uma das formas de remuneração para o comprador, de voltar o dinheiro para o cara e que dá muito certo. Tem muito subsídio deles. Em alguns casos, você pode ter, você pode também subsidiar, criar as promoções. Eles têm, tanto como o Magalu, uma central de promoções, o Mercado Livre também lançou. A do Magalu e da B2W, ela é mais liberada para você fazer promoção de qualquer produto dentro do seu mix de itens, até mesmo mais avançado do que o Mercado Livre. O Mercado Livre passou a ter central de promoções já 11 de novembro de 2020. Até aí não tinha. Só fazia a promoção que era a loja oficial. Hoje não. Os servidores comuns podem fazer. E aí, na B2W, no Magalu, isso está em constante evolução. Por isso que eu gosto pra caramba desse canal. E outro ponto importante da B2W Marketplace, isso está no balanço pra investidores, então não tem como os caras mentirem. O Marketplace, que é o que a gente chama de 3P, tá? Existem dois termos pra vocês aprenderem. 1P, o que é uma venda de 1P? 1P é quando lá o submarino vende e entrega. Então, é a própria B2W vendendo dentro do site deles e tal. Isso é venda 1P. E 3P é a venda Marketplace, tá? Marketplace. Tá? O 3P hoje já é mais de 53% do faturamento total da companhia B2W Digital. Então, isso, nós temos um peso muito forte como vendedores. Tá? Nós já somos mais de 53%. Magalu estava chegando em 40% do e-commerce, tá? Então, isso aqui é um peso muito grande. A gente acaba tendo voz, as coisas demoram um pouquinho mais, um pouquinho mais dentro de alguns momentos, mas a gente tem bastante voz. A B2W tem o maior time de educação, que é o time da Maíra lá. A Maíra tem mais de 40 pessoas no time que são voltadas só pra olhar pro 3P. Só pra olhar como ajudar o cara, como educar o cara, como formar conteúdo. Tem dia que eles têm 3 webinars no mesmo dia de assuntos diferentes, saque, bababá, 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 tá? Então, é um excelente canal. Beleza? Lembre-se, mais do que você ir pra um canal é você entender por que você tá indo pra aquele canal. Tchau.